Quanto tempo? 27 graus Ninguém duvida de uma caixa embalada Tá com boi? Só com oi O sexta-feira deve estar morrendo de novo É mesmo Para de mexer meu cabelo Ih, olha, a colheira dele soltou E você ficou aqui esperando Muito graças a sexta-feira A gente também estava com saudade Será que ele sabe o que a gente tem que fazer para inventar ele? Pronto, toma aqui sexta-feira Sexta-feira, na breve? Eu não quero o cachorro comer tanto Não, beijo Isso Isso, come Muito bem Vai Vai Vamos embora sexta-feira Com licença, moça Foi ela Foi ela que me passou a perna Ainda bem que está aqui, seu guarda Esse cara passou um dia atrás de mim E eu já estava ficando apavorada Muito bem E eu já estava ficando apavorada Eu já estava ficando apavorada Eu já estava ficando apavorada Nada. Isso. Agora. Oi. Oi, Bernie. Não vem como essa de Oi, Bernie. Sabia que eu podia ter dado queixa de vocês dois aqui? Vocês podem ir agora. Vamos embora. Depressa. Eu vou dar o resto da broca em vocês no caminho. Olha, o cara podia ter dado queixa. Tenteu pra ir numa pedra numa caixa por 20 pratas. Você acha graça? Não tem graça. Não tem a nenhuma graça. E se a polícia tivesse ligado pro Carly Alowes? Eu... acho que ia ter que armar outros tutores pra gente. É isso que estão tentando fazer? Olha, isso é um jogo perigoso. É sério. Com o erro. Não. Sabia que a palavra harmonizar vem da palavra harmonia? E daí? E daí que você ainda tá fora do tom. É sério, que estranho. Porque o meu professor, que é o meu instrutor vocal, que é pago pra anotar isso, não anotou. E você anotou. Escuta a anota. Estão atrasados. Interromperam o nosso ensaio. Meu, desculpa-se. Entra. Entra, amor. Amor, melhor a gente pular essa e comprar que é sucesso. Todas são sucessos, amor. É verdade. Oi, Bernie. Como? O jantar está no botejo. Que bom. Pena que a gente já comeu. Falou, vai ser o almoço de amanhã. Tá legal. Agora vamos voltar pro que interessa. Tá bom? Eu sou uma mulher gentil. Falou? Aliás, as pessoas sempre perguntam. Láus, por que você é tão gentil? Mas nós temos regras, entendem? O jantar é servido a tal hora pra gente poder acabar de jantar a tal hora. Pra gente poder lançar o nosso manifesto do rock no mundo a tal hora. Tá, mas essa hora... Agora já passou. Então, onde eles estão?